Música Hoje é dia de passeio diferente, é, agora vocês vão ver que delícia que vai ser A gente vai conhecer algumas coisas aqui por perto na região, vamos lá Ai que lindo Ai que dia Mara gente, olha, Deus só está avançando, olha que coisa boa Bom dia Bom dia, tudo bom, olha quem vai nos acompanhar, obrigada, o maridão já está aí né E você já está aí, enturmadíssimo Olha que vista gente, coisa mais linda né Estou apaixonada A gente vai passear por toda a ilha, vai lá para a parte norte E vai ver o encontro das águas do mar com as águas do rio Quando a gente sai para o mar aberto que é bem lindo E o pessoal disse que a gente vai passar também bem pertinho dos manguezais Olha os manguezais gente, está explicado porque as castaninhas de siris e as patas de caranguejo são mais deliciosas por aqui né Olha, a área do manguezais é enorme Muito, muito, muito grande Gente, é uma tarde aqui para a brincadeira das crianças do clubinho Do lado da praia E do lado da piscina Gente, pode chorar, é o último almoço, mas com categoria total Olha, olha esse bacalhau, muito gostoso E o Zé escolheu um risotinho, ó De camarão E olha a vista para esse jantar Esse almoço, olha eu louca já Delícia né? Agora eu vou experimentar, tá gente? Gente, acabou de escurecer aqui em Comandatuba E agora é o meu momento É, viajei com as crianças, mas eu também tenho tempo para mim Olha que maravilha As crianças foram andar de bicicleta com o meu maridão E eu vim para o spa do hotel Olha que delícia Aqui fora a gente fica aguardando Para entrar na salinha da massagem Eu escolhi uma massagem relaxante Que tem um trabalho manual E pedras quentes e tal Que faz um mix Eu acho que foi isso que eu escolhi Sabe que eram tantas que eu nem lembro Mas eu vou contando para vocês E o spa é lindo, gente Muito bacana Olha só que legal Já estou prontinha com o meu roupãozinho Para relaxar o meu momento, né gente? Não preciso nem falar para vocês que eu estou relaxada, né? Olha a minha cara Nossa, eu trancava qualquer coisa para uma cama agora Mentira O último dia eu vou aproveitar Só que vou aproveitar com uma vibe sem estresse Olha que delícia Gente, a massagem é maravilhosa Eu fiz uma massagem relaxante E ao mesmo tempo Ela dá uma energizada Nos pontos mais tensos, enfim E dá uma revitalizada Então eu estou me sentindo super bem Foi bem legal Tudo aqui é bom Uma hora acaba, né gente? Então vamos dar tchau para a Bahia Para a gente voltar, né? Tchau Foi muito bom Tchau